...dechei o sertão. Francisco Canidé de Pau do Serro, sertanejo, Chico Sobrinho da antiga cidade chamada Canto, né? Que hoje é a parecida, é do sertão também. Todos os dois moram na capital, então o assunto é Por que deixei o sertão Chico Sobrinho e Francisco Canidé no Violas da Zona Norte? Vá, Canidé, pode partir. Amém. Me inspiro no momento e busco a minha inspiração Para contar a história e a minha vocação E dizer pra meus ouvintes por que deixei o sertão Música Pra cumprir uma missão deixei a terra natal Andei pelo mundo inteiro nesse globo universal Que no sertão não podia ser um profissional Eu deixei meu pessoal sem dar passada perdida Música Deixei logo a minha terra e a minha mamãe querida Música Porque deixei o sertão meu lá e minha guarida Eu deixei aparecido por uma justa razão Música Que eu não podia crescer morando lá no sertão E meu sonho era eu ser poeta e cantar nessa profissão Música Deixei minha região sem dinheiro na carteira Deixei minha região sem dinheiro na carteira Música Partei para BH pisando pedra e poeira Música E deixando a minha cidade de Marcelino Vieira Música Não deixei por brincadeira a ferramenta da roça Música Tive que partir pra longe de uma pequena palhoça Que ser cantador por lá eu não conheço quem possa Música Vendi a minha carroça pra comprar um instrumento Música Quando eu saí de lá deixei acontecimento Música Uma cangalha sem palha, gaiola e um jumento Música Quando eu parti no momento da minha localidade Música Me arrisquei pelo mundo, virei vítima da saudade Que eu queria ver meu sonho se tornar realidade Música Saí levando a saudade lá da minha região Música Deixei a minha mamãe o meu primeiro calção Música Música E essa saudade todinha levo no meu matulão Música Deixei lá na região o distrito angico torto Música Parti de aparecida disse adeus ao boi morto Que eu queria uma vida cheia de paz e conforto Música Parti do aeroporto enfrentando uma subida Música Deixei minha região Música Música Minha terra conhecida Música E essa saudade recorda os passos da minha vida Música Na hora da despedida chorei com meu pessoal Música Porque eu queria ser esse profissional E só tinha jeito saindo da minha terra natal Aê, bom demais! Chico Sobrinho e Francisco Caniderno Violas da Zona Norte Cestilha, bem feita poeta, boa, bom demais a dupla É, temos um moto aqui